Foi assim que eu te tive nos meus sonhos Num momento bonito de rara beleza Embalando a cor, declarando o amor da nossa paixão Anjo bom do céu, com sabor de mel no meu coração Foi amor, um toque de paixão Feito fogo dentro do meu coração Foi um anjo que me avisou Que você seria o meu grande amor Foi amor, um toque de paixão Feito fogo dentro do meu coração Foi um anjo que me avisou Que você seria o meu grande amor Amor, paixão, calor, sedução Você e eu Dentro de um só coração Amor, paixão, calor, sedução Você e eu Foi assim que eu te tive nos meus sonhos Num momento bonito de rara beleza Embalando a cor, declarando o amor da nossa paixão Anjo bom do céu, com sabor de mel no meu coração Foi amor, um toque de paixão Foi amor, um toque de paixão Feito fogo dentro do meu coração Foi um anjo que me avisou Que você seria o meu grande amor Foi amor, um toque de paixão Feito fogo dentro do meu coração Foi um anjo que me avisou Que você seria o meu grande amor Amor, paixão, calor, sedução Você e eu Dentro de um só coração Amor, paixão, calor, sedução Você e eu Dentro de um só coração Amor, paixão, calor, sedução Amor, paixão, calor, sedução